Meus amigos, hoje vai uma dica pra vocês aí, ó Molho de cachorro quente O melhor molho que você vai ver eu fazendo hoje Vou ensinar você a fazer Ó, primeiro passo Aproximadamente dois quilos de tomate Três cebolas Meia cenoura E agora vamos picar ele e botar tudo na parada de pressão Pessoal, meus amigos, então você pega a cenoura E corta em pedaços meio grandes, ó Com rodelas meia grande Porque ela é dura pra cozinhar, né? Então, a cebola, em pedaços grandes também, ó Tá vendo? Pedaços grandes E aí, meus amigos, próximo passo é Olha, meus amigos, agora eu vou pegar a cebola E a cenoura E vou colocar dentro da parada de pressão Primeiro eu vou colocar a cenoura, né? E a cebola Vamos lá? Olha só, meus amigos Primeiro o tomate a gente lava e depois tira todo esse O miolinho dele, né? O brotinho ali, ó, tira tudo ele E pica em pedaço grande também, ó Enquadrado, né? Na verdade, assim, ó Pedaço grande, porque ele cozinha rápido, certo? Olha só, meus amigos O tomate você pega ele e corta ele em quatro pedaços, ó Assim, ó E tá bom, certo? Vou botar na panela agora Agora, meus amigos, ó O tomate tá aqui dentro da panela Um fio de azeite Esse aqui eu tô usando de milho, mas você pode usar o que você quiser Um fio de azeite, pronto E agora o tanto de água Um copo de água Olha aí, foi um copo de água Não pode botar muita água Por causa que o tomate tem bastante água, né? E aí, meus amigos, também uma colher de sal, né? Cheia Claro que é a gosto, né? O sal é a gosto, né? Também, meus amigos, ó Eu gostei de explicar que eu me esqueci de falar pra vocês A cenoura Ela é pra deixar o molho grosso Mas, por exemplo, você não tem a cenoura ali na hora de fazer o molho Você pode colocar A cenoura, ela é pra deixar o molho grosso E pra tirar o acidez da cebola Mas se você não tiver a cenoura Você pode colocar também Uma colher de açúcar Na panela, junto, ferver Que ela tira o ácido, então, da cebola Também, meus amigos, agora vamos tampar ela E vamos botar no fogo pra pegar pressão Depois que ela pegar a pressão Deixar uns 5 minutos ela tapada Pra ela ficar bem cozidinha Olha só, meus amigos Agora que a panela criou pressão Agora eu vou desligar, né? Faz 5, 7 minutos que ela tá ligada Vou desligar Deixar esfriar Ó, amigos, ó Perdeu a pressão Vamos destapar agora Vamos ver como é que ficou Ó Pra o molho Tá vendo, ó Agora é só esperar esfriar E bater no liquidificador Bate que esperar esfriar E aí, meus amigos O molho já tá pronto, ó Tá bem frio já Então agora eu vou botar ele Vou triturar ele no liquidificador Lembrando, meus amigos Que não pode ser muito quente Ele tem que tá frio pra De frio pra gelado, né? Porque se botar quente Uma vez eu botei muito quente Ele quebrou o pote do liquidificador Então tem que ser bem frio Agora, meus amigos Essa panela ali vai dar pra Fazer duas cores de batida Quase pronto já o molho Olha só, meus amigos De grosso que ficou o molho, ó Ó, tá vendo, ó Olha só Olha Ficou bem bom Bem gostoso Vai dar tudo certo É assim que funciona Olha só, meus amigos, ó Aquela panela Aquele molho Desde o começo até agora Deu tudo isso aqui, ó Tá vendo, ó Agora a gente coloca Uma panela maior ainda E usa E daí começa a pôr a salsicha Você sabia, né? Que com a salsicha Não sei se você sabe Que a salsicha inteira Ela rende um tanto Mas ela picadinha assim Rodela Pequena assim Ela rende bem mais Então a gente sempre pica ela, né? Porque é bastante Que a gente vai fazer Precisa Então a gente deixa ela picadinha A salsicha picadinha Pra ela render mais o molho E também dar bem mais cachorro-quente Então essa é a dica de hoje Valeu, meu amigo Siga aí essa dica Tu não vai se arrepender E aí Valeu, obrigado Até mais Tchau